Eeeeh pá, estou estrenado pá. Olha, nem vais acreditar, vim a linha ao caixa pá. Nem vais acreditar onde é que as gaivotas fazem os ninhos pá. É a grande cena. As gaivotas estão a fazer os ninhos nos postos de eletricidade. Gaivotas? Sim, as gaivotas. Isso não são as gaivotas? É, as gaivotas são as andorinhas, não é? As andorinhas várias que são meninas de tamanho. É a tua gaivotas.